Mas vamos falar agora do Sertanejeiro de novo. Curiosidade, você estava com ele essa semana. Mais uma do Sertanejeiro. Ele não estava fazendo o podcast dele com aquele que está na Globo? O Fidelis. O Fidelis? Saiu? Já, entendeu? Uai, então o problema não é o Dudu? Poxa, polêmica! Polêmica e agora não fui eu, hein? Não fui eu. Então, eu acho que... O que aconteceu entre Fidelis e Sertanejeiro? É que, na verdade, além de fazer o podcast juntos, eles estavam namorando, né? Quem? O Fidelis e o Renato. Sério? Os dois juntos. E você tem preconceito? Eu não. Então, eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, eu também tenho. É que eu estava pensando no corte. E na relação entre Sertanejeiro. Sabe quem são os gays influencers do Sertanejeiro? Eu sei. Mas aí... Você sabe. Ou falar em gay do Sertaneje... Não, eu não sou gay. Sabe quem que eu... Não, eu não sou gay. Eu não sou gay. Eu sei que você não é. Você sabe quem que é da Sertim pra você entrevistar falando de gay? E não é falando preconceito. E da mesma altura? Do quaresma? Não. Eu pensei na altura. O filho do Solimões. Ah, sim. Mas se ele quisesse... Seria uma... Eu já fiz um vídeo sobre ele uma vez. Mas não deu muita moral, não. É porque ele não dá. Ah, o Fidelis. Quando eu saí do Fidelis. Cara, ele fez ali, eu acho que os três ou quatro programas com o Renato. Não foi muito também, não. Talvez uns cinco no marco. Eu também fiz cinco. Talvez seja o número do azar do Renato. Aí ele fez uns episódios ali. Aí ele botava o nome do Fidelis também pra aparecer. Mas aí eu não sei se foi questão de agenda. A verdade é que eu comecei falando como se eu soubesse da resposta. Eu sei que aí de repente eu só vi o Renato fazendo de novo sem o Fidelis. O Fidelis já fazendo... Voltando a fazer as coisas dele. E depois entrou um no outro ainda, que vocês não sabem. Não. O quê? O quê? Eu não tô sabendo dessa. Entrou o Caio Afiune, que era do BBB. Ele foi lá e fez... Eu já não sei se ele tá ali. Eu achei que o Caio era convidado. Ele foi primeiro convidado. Aí lá como convidado, eu acho que foi isso. Aí ele foi anunciando... Sertanejeira, você vai ter que vir aqui no Talk Neige explicar essa história pra mim, viu? Tchau.